E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo e eu vou escolher um set novo. Olha, mano, nem vi que eu tinha isso aqui. Ah, no dia das bruxas. E eu vou escolher um set aqui que eu já tô enjoado desse nus, ou eu acho que eu vou voltar a usar esse reiki que eu gosto dele, o farda de gala e... Puta, cadê? Isso aqui, mano. Ah, eu acho que é uma boa hora assim, véi. Então vamos lá, aproveitando que eu tô aqui no início, se você não sabe, eu tô com o canal de culinária, estou deixando os três vídeos aqui do lado pra você clicar e... Depois você vai se inscrever no canal. Beleza? Eu tô com o Shroud aqui, no meu time. E eu também backstab. Só porque eu fiquei olhando a mensagem dele, isso foi a culpa. Brincadeira. Lógico que não. Vamos lá, e eu ia trocar a arma também, eu esqueci. Cadê eu, velho? Engraçado aqui, ó. Tinha pegado outro Spy, véi. E eu quero jogar com o original, véi. O original e o original. Vamos ver onde tem a Sentry, eu cabi de entrar aqui. Beleza, Sentry Down. Tem a Dispenser aqui. Nossa, eu achei que eu liguei uma Dispenser, véi. Cara, eu acho esse Hatch tão feio. Esse Hatch, esse Hatch. Tão meio... Lol. É um Hatch. É um Hatch. Empurrando aqui, né? Ai, também backstab. Eu senti, não. Sério, sério, eu senti, velho. Deixa eu colocar o original aqui. Tomei com a garganta, tá? Vá, vá, vá. Ai, eu gosto tão do original, velho. Não acho tão melhor. Podia ter a opção das outras Bazucas ficarem ali também. É um jogo melhor que o original, velho. É um crítico... Não sei como só tem um crítico gostoso assim. Médico? Não? Beleza. Bom, sabe, puxa um round pra um outro maninho aqui, mano. Pera aí, véi. O que se... Você não, véi. O Zero também. Um salve pro Zero. E pro Sebastião Rodrigues. Que ele foi aquele meu fã. É nóis, velho. Valeu. E vamo lá. Watch a round ali voando. Olha lá, watch a round. Watch a round. Nossa, uber pilot. Não, daqui não tem que fazer com o pilot assim. Tem o tracentro ali com o uber pilot. Mas vamo lá. Sensibilidade do meu mouse tá... Tá meio ruim, mas eu não quero mexer. Quero não ficar muito mole. Senti um backstab, velho. Tá com uma cento nível 1, cara. Cento nível 1 são mais flintas pra tirar mais dinheiro ali também fora, né, véi. Sai, 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 sai. Tem que destruir aquela porra logo, véi. Uh, ela tá no lugar perfect. Perfect. Pera, 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 pera. Hum, perfect o caramba, né. Vamos espanar pra ver se eu consigo alguma coisa. Putz, acertei bem o crítico do Spy, velho. Eu adoro acertar crítico do Spy. Caramba, mano, eu não acabei de matar todo mundo aqui. Porra, mano. Eu também tô errando, mano. Se puder, deu. Pera aí. Não. Putz, é que pariu, hein, mano. Meio pro Magic dar uma olhadinha, né. Se eu tivesse clicado, eu não teria morrido, véi. Tendo outro Spy. Hehehe. No. Caramba, perdi uma salva. Nossa, eu não... Mas vai perder. Nós vai não, nós iremos, nós iremos, nós iremos ir mais ainda, véi. Nós vamos... Ou nós iremos, eu não sei, é vale a pena. Eu continuo com aquele problema de pular e não apertar o botão. Ó. É demência, eu acho, véi. E muita cerveja, eu acho. Vou parar com isso. Quem sabe, não. Nunca. Caramba, caramba. Caramba, caramba. Caramba, caramba. Caramba, caramba. O Spy tá louco, caramba. Será que eu consigo, será que eu consigo, será que eu consigo, será que eu consigo? Eu não vamo, velho. Vai ver o chão, velho. O que eu ia matar o mano ali nesse vídeo? Não quero ir na janelinha não, eu acho Vamos burrar com a carrinha Não vai dar pra fazer muita coisa, não perdemos Não, temos muita vitória aqui O médico tá puxando o milho aí, acho que ele tá pronto de ajuda É, tava tempo que eu morreu Destruí aquele jogador Ah, não destruí nada Pera aí, se ele já perdeu, eu já volto na próxima round Counts Uma alegria Surround Agora eu preciso esperar o Zulubr E tá pô, arrumar até um de brinde ali Pra ver o Zulubr Pera aí Pera aí Vamos empurrar no Zulubr Uma senta Caralho, eu tinha conseguido destruí ela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Engenheiro Engenheiro Podia Construir um TP Lá Na frente Eu ia fazer isso Fiquei com preguiça Estou esperando o Zulubr Espero que não tenha Vamos lá Vamos por cima E essa outra parte que eu também não gosto Sentiu uma leve facada Não tem nada Não tem nada Pyro até nas horas É, o Zulubr A mil Não, 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 não Queria catar o Engenheiro Queria catar o Engenheiro, velho Descaraçado do Soldier Veio atrás, mano Deixa eu ver Pro Engenheiro, velho Ué, o Engenheiro veio junto Caralho, encontrou o Engenheiro, mano Puta, mano Eu vi um Spy Mas eu não vi pra onde ele foi Porque eu apertei o Tab Sai de um Spyro, mano Será que os caras fizeram bug ali? Será que os caras fizeram bug ali? Tinha alguém aqui Tinha alguém aqui Ah 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 Nha Nha Nível 100 Vou fazer muita coisa ali Cadê o Shound? Estrela e Shound Eita Pô, eu tô sem vida, velho 5, 4, 3, 2, 1 Ah Ai, botãozão Eita, porra Eu tô fugindo Que que eu morri, mano Ah, tá, aquela arma Pensei que era Uma arma Elas pegaram a TP Elas pegaram a TP Ah Bate aí A gente não deixa despedir Será que a gente vai perder aqui, não? A Spyro Ixi, tá Porra Ah, pegamos Eu ia falar que esse ponto também é chato pra carai de fazer Porque Até você não pegar ele você não tem um respawn Um respawn curto Não é que você fica respawn curto que eu falo Dando um respawn lá embaixo, né Mas daí tem gente falando que eu não gosto do mapa inteiro Na verdade eu não gosto de atacar tudo De defender Não só Só da Juáfia a maioria dos copos Acho que defender é da hora Acho que defender é da hora A gente vai sair de Ai Essa aérea Também não tenho a mínima vontade de eu já mexer Não acho que não Puta, sem TP, mano, tem que pegar esse ponto logo Psico não é Spy? Era um Spy, meu psico-engenheiro era um Spy Teve que pôr Porra Eu não vi, porra Não Eita porra Eita porra Eita porra! Outra ali! Engenheiros! Então a mil! Ah! Então tá bom! Tem um fio do meu mouse que só me atrapalha na hora de gravar! Eu jogo a semana toda! Passa um Spy por mim ou tem impressão minha? Eu jogo a semana toda, mas não me atrapalha em nada! Deixa eu ver! Vai acabar isso aqui igual como eu comecei o gameplay! Perdei! Falei que tinha um Spy mano? Não tô louco! Desguei o caminho ali agora! Fizinho aqui é um lugar bom cara! Hum! Não sei como não morri velho! Eita porra mano! Ah! O cheiro voando! Que cômico! Eu não tava de espirrar da porra mano! Esse vídeo não tem nada caralho! Bora! Vamos levando aqui! Vamos levando! A porra aqui! Vai ver esse gol! Ai que engraçado mano! Nossa! Que cheiro de Spy que tem cara! Perfume francês! Piadinha sem graça! Ah! Cala aí! Empurra essa porra mano! Ah! O time tá moscando! Olha aqui! Olha aqui! Os dois! Ah! Os dois time tão moscando! Tá saindo esse spawn daqui! Oba! 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 Acho que é banal! Deixa eu recuperar ali que eu tô vendo uma Sentra ali! Cadê a larca aqui? Um! Dois! Três! Quatro! E um crítico pra você! Agora ali! Ui! Não! Sem barulhinho de... Dana! Ele está aqui ó! Não tô vendo minha munição! Agora que eu reparei! Eita porra! Tem um demo atrás de mim mano! Olha o Spy aqui ó! Mano! Mano! O cara jogou o TP ali mano! Que caralho! Vai o Spy! Vamo o time! Vamo o time! Vamo o time! Vamo o time! Boa! Caralho! Uhuu! Boa! É isso aí galera! Espero que vocês tenham gostado! Os três melhor fordentric soldiers! É isso aí! Soldiers da melhor classe do mundo! Mentira! Espero que vocês tenham gostado! Do gameplay! Estou meio gripado! Minha garganta tá raspando! Então... É isso aí! Um salve aí pro Zero! Tá falando comigo aqui! Se vai sair gameplay hoje! Não vai sair! Mas vai sair amanhã! Favelinha! Pro Shroud! E pro Sebastião Rodrigues! É isso aí! Espero que vocês tenham gostado! Valeu e falou!